Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kassilts E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago pra vocês o mod bem fera mesmo Onde você vai conseguir virar o Creeper e também o Enderman Tá muito da hora mesmo galera Bom, o credo desse mod, ele vai estar devidamente creditado na descrição do vídeo Juntamente com o link para download Caso você queira estar baixando esse mod para jogar também, ok? E se você não souber como instalar o mod, ao final do vídeo eu vou estar ensinando direitinho Mas vamos lá, primeiramente você vai instalar o mod Vai vir aqui nos três pontinhos na aba da espada e vai encontrar os dois sets O set do Creeper e também do Enderman, ok? Vai estar encontrando aí os minérios pra estar craftando as armaduras E também vai encontrar a Enderpeel e a bomba do Creeper Aqui na aba da semente você vai estar encontrando a espada do Creeper e a espada do Enderman, beleza? Bom galera, todos esses itens eles são craftáveis do mod sobrevivência O que deixa o mod muito mais legal E pra você conseguir estar craftando Obviamente você vai ter que matar Creeper e Enderman, beleza? Bom, vou pegar aqui alguns over spaws Vou pegar aqui, vou pegar do Creeper e do Enderman pra estar mostrando pra vocês Como tá dropando os itens direitinho E vou estar agora colocando aqui a espada do Creeper Pra vocês verem o super poder que tem essa espada Que tá muito fera mesmo Bom, vou spawnar aqui alguns Creepers, beleza? Vamos spawnar aqui alguns Boa, agora vou começar a matar Olha só Meu Deus A espada explode, galera Isso mesmo Olha só E já dropa aí o minério pra estar craftando a armadura, beleza? Vou matar aqui mais esse Boa, vou pegar aqui o minériozinho Matar mais um aqui Nossa, caraca! Bom, eu já peguei aqui alguns minérios E vou estar mostrando pra vocês que aparece o Craft na Craft Table, ok? Vou pegar aqui a Craft Table, beleza? Vamos colocar ela aqui no chão E olha só, galera Eu consigo estar craftando aqui os tijolinhos, né? Pra estar fazendo, então, a armadura do Creeper, beleza? Bom, com a armadura do Enderman é a mesma coisa Eu vou spawnar aqui pra vocês verem que matando ele também dropa E mais, vai estar dropando também a Enderpeel que você pode estar usando pra teleportar Olha só, caraca! Não matei de primeira? Que bicho forte! Nossa, agora sim! Olha lá, galera! Dropou a Enderpeel Muito da hora mesmo! Deixa eu subir aqui, beleza? E vou estar mostrando pra vocês que a Enderpeel tá teleportando aqui direitinho Vou colocar ela aqui no meu inventário E vamos tentar ir lá em cima onde tem aquele Creeper Vamos ver? Opa! Conseguimos vir! Nossa! Caraca! Deixa eu subir aqui Aqui tem um Creeper E eu já vou matar esse Creeper Só que agora vai ser com o set do Enderman, galera E também com a espada dele Vamos vir aqui? Beleza? Vou pegar a espadinha aqui na aba da semente E logo aqui abaixo vai estar aí a espada do Enderman, ok? Olha só! Já temos aqui uma espadada e matamos o Creeper E pra estar craftando a armadura do Enderman é a mesma coisa, galera Vocês vão matar ali os mobs, né? Os Endermen vai estar dropando o minério E craftando lá na Craft Table a armadura do Enderman, beleza? Bom, última coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês É a bomba do Creeper que tá muito fera também Que é esse itemzinho bem aqui chamado Boom Você vai escolher o local onde você vai estar jogando Vou spawnar aqui uns Enderman Vamos ver se a gente consegue estar matando eles na bomba Olha lá! Joguei! Nossa! Eles são muito rápidos! É muito teleporte mesmo, galera! Mas basicamente você vai estar usando assim Você vai estar mirando e pronto! É só tacar a bomba que já vai estar fazendo o estrago Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês como instalar esse mod Pra instalar esse mod, galera, é muito fácil Primeiramente vocês vão ter que ter a versão mais recente do Block Launcher Instalada em seus dispositivos E caso vocês não tenham, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Para que vocês possam baixar aí o Block Launcher e instalar também, beleza? Mas vamos lá! A gente vai estar baixindo o mod E vai vir aqui esse arquivo chamado ModMobs Ele é um arquivo zip Você vai precisar extrair ele para algum local No meu caso eu vou estar extraindo ele aqui para o endereço atual, ok? Como eu já tenho, eu vou pedir para substituir Beleza, galera! Após extrair vai aparecer essa pasta chamada ModMobs Você vai clicar nela e vai encontrar mais três pastas Na primeira pasta tem a Crafts Que vai estar todos os Crafts aqui das armaduras do Enderman e do Creeper, beleza? Na segunda pasta é a Script Onde você vai estar encontrando o arquivo do mod E a terceira pasta é a textura Onde vai estar aí a textura do mod, beleza? Então vamos fazer a instalação lá no Block Launcher Aqui no Block Launcher, primeiramente vocês vão instalar a textura Clicando na chavinha, vindo em pacote de textura E agora clicando nesse mais aqui do lado direito Vão procurar o arquivo de textura Que no meu caso está na pasta Download Dentro da pasta Mod E aqui na pasta ModMobs vai ter uma pasta chamada Textura E logo aqui dentro vai estar o arquivo chamado ModMobs V0.5 by ObaGames.zip Você vai selecionar e vai estar reiniciando o seu Block Launcher Para que funcione corretamente, ok? Após reiniciar o Block Launcher Você vai clicar na chavinha E vai estar clicando agora em Manage Mod PE Vai acessar esse mais aqui do lado direito E em Local Stories E vai procurar o seu arquivo mod No meu caso ele está aqui na pasta Download Dentro da pasta Mod E em ModMobs você vai encontrar uma pasta chamada Script Onde vai estar o arquivo do mod chamado ModMobs V0.5 by ObaGames.js Você vai selecionar E caso ele esteja assim galera Disable É só você vir aqui e deixar ele Enable, beleza? E o seu mod já vai funcionar corretamente Agora é só você voltar Abrir o jogo e se divertir Porque está muito fera mesmo Vamos construir aqui o terreno, beleza? Vai estar aparecendo aqui uma pop-up com o canal do criador, ok? Que é o ObaGames Vou estar aqui voltando E mostrando para vocês aí Os itens que são adicionados Aqui na aba da espada Olha só aqui o set do Creeper Que na minha opinião É o melhor set, sério Fica muito idêntico ao Creeper Vou pegar aqui a bomba também Deixa eu só colocar aqui esse set Olha eu virando uma Creeper, galera Muito da hora mesmo Mas basicamente galera O mod é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aqui like, Zomaroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não ser inscrito no canal Se inscreveu para continuar recebendo os meus vídeos Muito obrigada por assistirem até aqui E até a próxima Fui! Fui!